O ministério, os obreiros que estão na minha retaguarda e pela confiança a mim conferida nessas quartas-feiras de abril para ministrar um assunto que é tão emblemático, complexo, mas necessário para a igreja, que é sobre o apocalipse. Então, minha gratidão e hoje nós vamos colocar uma vírgula, não tem como nós finalizarmos o assunto, porque o assunto é de grande acervo, de grande pesquisa e de vários assuntos e de vários pontos de vista. E aí teríamos que ter nada menos, nada mais, dentro de um contexto realmente educacional, uns dois meses para a gente estar estudando isso, com um pouco mais de parecer e com um pouco mais de conteúdo. Então é uma visão panorâmica, mas ainda na sua visão panorâmica nós temos feito jus e pontuado aquilo que é importante e contextualizado para a igreja. Está certo? Aqueles que trouxeram a sua Bíblia, por gentileza, abram-na em Apocalipse, no capítulo de número 4. Hoje nós vamos nos debruçar no capítulo 4 de Apocalipse. Quero louvar aos céus pela vida de todos que estão nos ouvindo. Bendito seja o Senhor para sempre. Todos que encontraram, por gentileza, confirme com amém, para nós darmos início. Quero louvar o Senhor também pela vida da minha companheira, né? A mulher mais linda está ali, a Jane, que é uma bênção na minha vida. Se eu sou abençoado, é porque eu tenho uma bênção do meu lado. Está certo? Não é atrás, é do lado do homem de Deus. Está certo? Está escrito. A epígrafe da minha Bíblia está assim, a visão do trono de Deus. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito e eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. Algumas ele fala de sard, algumas versões. E ao redor do trono havia um arco íris. Algumas versões, eu vou falar, havia um arco semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saiam relâmpagos, vozes, trovães. E diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. E diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também quatro seres viventes cheio de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. Algumas versões vão falar boi. O terceiro tinha um rosto semelhante ao do ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia, de noite, proclamando Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, ou aquele que era, o que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todos sempre, os vinte e quatro anciãos se prostaram diante dele, que está sentado no trono, adoravam o que vive para todos sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, digno és, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir, e foram criadas. Amém? Vamos lá. Na semana passada, nós deixamos um parecer sobre as sete igrejas da Ásia Menor, sendo que a última, a qual mencionei, foi sobre a igreja de Laodiceia. E nisso fizemos alguns apontamentos importantes, e assim finalizamos a nossa terceira oportunidade do estudo de Apocalipse. E eu havia dito semana passada que falaríamos do capítulo 4 até o capítulo 22, só que se eu me atrever a falar do capítulo 4 até o 22, de uma forma muito panorâmica, sairemos daqui simplesmente com um cheiro, simplesmente com aquele sabor primário que nós pegamos da comida para saber se está temperada ou se está sem tempero. E aí, ou seja, ficaria somente um gostinho, eu quero mais, eu quero mais. O interessante é que aconteça assim. Porém, esta noite, eu quero me ater às revelações que estão no capítulo 4. Porque o capítulo 5 tem uma revelação tremenda, no capítulo 6 nem se fala. O capítulo 7 é formidável, o capítulo 8 nos prende demais a atenção, o capítulo 9 merece uma atenção muito grande, porque fala de um momento onde é aberto o poço do abismo. O capítulo 10 fala do livrinho misterioso, o capítulo 11 fala das duas testemunhas, o capítulo 12 fala de um grande sinal, não é isto? Semerion, Megan, ou seja, um grande sinal que é uma mulher e depois, no caso, um dracon, mega, um grande dragão. Então, são dois sinais importantes e que merecem grande respaldo. Capítulo 13, a besta, capítulo 14, daqueles que estão ali, da víndima, capítulo 15, aí começa a questão da sessão dos aleluia, o capítulo 17, a mulher sentada, a questão dos julgamentos, as taças, enfim, quando nós pegamos o capítulo 18, a grande Babilônia, o capítulo 19, o julgamento, o capítulo 20, quando fala sobre a questão do milênio, o capítulo 21, aí fala isso que faz-se nova todas as coisas, a questão do novo céu e nova terra, que cria, cria não, tem uma polêmica instaurada na sua interpretação, e o capítulo 22, sobre a questão do trono, a questão do rio, da árvore, da vida que está lá na cidade, aquela que foi vista lá no Éden, e nisto, o convite, quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida, no caso, o espírito e a noiva diz, venha, e fala sobre os julgamentos de quem tirar, ou acrescentar alguma mensagem deste livro, não está falando da Bíblia, do 66, o escritor está falando deste livro da profecia, que subentende-se o Apocalipse, que nós podemos ainda fazer uma inferência, e parafrasearmos, que está falando de toda a escritura, porque ela é a profecia maior para a humanidade, mas dentro deste contexto, do capítulo 4, nós vamos perceber que o cenário muda, senhores, o cenário até então, pastoral, era só na terra, era só em pátios, era somente naquele local, mas de repente, acontece algo extraordinário, onde João diz que, eu me encontrei em espírito, ou seja, em espírito, ele está falando, em pneumati, segundo a língua grega, ele está num êxtase, fora do seu contato racional, carnal, e ele está elevado, o seu espírito agora, ele sai do contexto, vou até falar aqui, do cenário de Pátimos, e tem que ir para um outro cenário, sai do mundo inferior, para ir para o mundo superior, onde uma porta lhe foi aberta. o doutor Stanley Wharton, ele vai declarar, que o ato que, João sai da terra, e entra numa porta, aberta aos céus, prefigura, prefigura, aí eu vou colocar um si, prefigura-se, o arrebatamento, porém, os outros versículos, não nos darão, embasamento legal, para isso, é simplesmente, uma forma, de expressar, como a igreja é, raptada, retirada, a dedução, do doutor Wharton, é porque, até o capítulo 3, está falando de igreja, no capítulo 4, não se fala mais, da terminologia, eclesia, igreja, não se fala mais de igreja, fala agora, das visões do céu, de algo, futuro, aonde nós entendemos, que são as coisas, porque está escrito, depois destas, coisas, quais coisas, depois de todas as cartas, que foram endereçadas, a sete igrejas, da Ásia Menor, com as instruções, correções, exortações, admoestações, depois de tudo isso, agora, havia uma porta aberta no céu, ou seja, há um acesso, preste atenção no que eu vou dizer, eu estou contextualizando, se naquela época de João, havia uma porta aberta nos céus, lhe convidando para subir, e ver o que ia acontecer depois, se a igreja do século XXI, ficar conectada com o eterno Deus, em comunhão, ela verá que esta porta, continua aberta, para que as revelações dos céus, possam ser acessíveis, para a nossa geração, mas se o povo entender isso, porque quando a gente começa a querer um pouco mais de espiritualidade, vamos rotular, Santa Rão, não é assim? Quer orar mais do que os outros, quer pregar mais do que os outros, quer falar mais em língua do que os outros, não para que essa palhaçada, para que tudo isso? É aí que está a questão, quem é espiritual, o apóstolo Paulo diz, discerne tudo, e o carnal, não sabe de nada, de nada, ele não entende isso, então, ou seja, essa porta ainda continua aberta, esse acesso ainda é permissível para mim, para você, basta nós termos a nossa vida de intimidade com o Senhor, aí nisso ele diz, no céu, e a primeira voz que ouvi, ele está se referindo, aquela voz como de trombeta, como barulho de muitas águas, que lhe fez cair ao chão pelo impacto da sua, aleluia, presença, aquela voz que falou comigo, a primeira, ela me disse, suba, aí está aqui, a primeira voz que trombou, falou comigo, diz, suba até aqui, e eu lhe mostrei o que deve acontecer, depois destas coisas, então agora o cenário é outro, queridos, preste atenção, quando eu vejo essa questão de João aqui, eu lembro de outros personagens na Bíblia, eu lembro de Ezequiel, eu lembro de Daniel, tem mais outros, deixa eu falar os outros, eu lembro de Mosché, e eu lembro de Isaías, Isaías, ou seja, Mosché sobe ao monte, e ele resolve bater um papo com o Eterno de 40 dias, confesso, fiquei com inveja dele, queria ficar lá os 40 dias também, porque a esfera lá não era mais terrena, quando ele sobe o monte, o pico do monte Sinai está coberto pela Shekinah, Anasuri Kalamande Vestio, logo, ele não está debaixo de uma nuvem qualquer, ele está debaixo da nuvem da glória, da presença, e quando ele entra lá, ou seja, o Mosché humano fica ali, o Mosché espiritual, ele entra na nuvem, não estou entendendo, eu vou te explicar, o homem interior, não se renova a cada dia, o meu espírito, esse aqui não é só o veículo, não é só a casa que é habitada, ela fica ali, de repente acontece o quê? Ele entra na esfera espiritual, a Bíblia diz que o Eterno se falou, ó, faça tudo como eu te mostrei. Tudo. Você acha que o Eterno mandou o Mosché, senta aqui que eu vou passar uma fitinha de vídeo de cassete para você, para você ver como que é o céu? Claro que não. Ele entra na própria dimensão, na própria dimensão da presença da sala do Eterno, ou seja, ele foi e viu o que João está vendo aqui, porque a arca que foi escrita lá, que foi feita uma réplica dela, com sentido espiritualidade para o Senhor, João diz que viu ela lá no céu, e dela saiu voz e trovão, mas não pôde falar nada sobre ela. O que nos leva a crer então que um amigo chamado Mosché já tinha passado por ali. E nisto diz a Bíblia que, no caso, Ezequiel, ele não entrou totalmente, mas ele viu, ele viu, como diz o pastor Nerildo Ascioli, ele viu a galgal, a glória que sobe e a glória que desce. Um vento que se recular para cima e para baixo, e ele viu um trono, e viu a manifestação do Eterno como um monarca, como o Mele Haolan, o Eterno Rei, assentado, e a sua glória, a manifestação da sua glória. E diz a Bíblia que Ezequiel ficou assim, sete dias sentado entre os anciãos. Boque aberto, estupefato, espantado, impactado. O que é isto? Ele cai e não aguenta. A Bíblia Sagrada diz que outro homem, aleluia, por nome Daniel, e quando ele vê a manifestação da presença, ele não suporta a visão, o que é que acontece? Ele cai. Porque esta carne nossa, que é uma bênção, mas que tem que lutar todo dia contra ela, porque a tendência do pecado puxa, ou seja, ela não aguenta poder, não. E o que acontece com a gente, nas nossas reuniões, no nosso seminário, nos nossos cultos, nas nossas confraternizações cristãs, são só fagulha. Não tem aquela chuvinha, aquele sereninho que dá, né? Não é noite? É só isso. E o povo já fica tudo assim, ó. Não aguenta. Se o Eterno resolver mesmo andar na casa, aleluia, aleluia, quem estiver na brecha, vai navegar. Agora, quem não estiver, é perigoso, eu vou fazer atestado de óbito para todo mundo amanhã. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Outro personagem que a Bíblia fala, que ele teve uma experiência sobrenatural, foi e a Shaiahu, Isaías. No ano 740, antes de Cristo, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. E diz, o seu sépto enchia toda a casa. Ele está falando da aba, do vestido do Eterno. Fala que isso é verdade, ó. Deve ser um negócio chique demais, ó. Deve ser uma doideira santa, meu irmão. Imagina. Ele não aguentou, ele sentiu o seu pecado. Tremia tudo lá no templo. E ele viu o quê? Os anjos clamando ser afins. Santo, santo, santo. E nisto a presença lhe contagiou. Amados, eu vou mostrar agora o personagem por excelência. No monte Tabor. Quem é? Yeshua Hamashi? Gostou? Jesus, o Messias. Ele fala, Petros, Yohanen, Yacov, Pedro, Tiago e João. Vem aqui. Vamos ali comigo. Vamos bater um papinho mais no lugar mais elevado? Subiram. O texto diz, em Mateus 17, seis dias depois. Foi no sexto dia que estão subindo para virar o sétimo dia. Será que alguém vai entender o que eu estou falando? Porque se dentro da cultura judaica, até o sexto dia você trabalha, corre, faz tudo o que você quer. No sétimo, há uma virada do universo dentro da cultura judaica. Aleluia. Sobe comigo no sexto dia. Quando chegam lá em cima, automaticamente, Yeshua Hamashi se transfigura. Só viram o quê? Uma nuvem luminosa. Permitam-me a franqueza. E dentro de uma interpretação rabínica, judaica, oriental e cristológica, ali eles viram a mesma glória que Moshe viu no Monte Sinai. a mesma. E só viram o quê? Este é o meu filho amado. A ele obedecei. Opa! E quando eles olham, vê quem? Mais nada. Só Jesus normal. Ou seja, dentro da cultura, eles acreditam que todo sétimo dia, na virada do sexto para o sétimo, a Shekinah. Nós falamos Shekinah a portuguesado. A gente entende, mas é Shekinah que vem de Shahan, habitação. Ela vem na casa de todos aqueles que guardam os mandamentos e a presença do Senhor e as cumprem. Então, a manifestação da glória. mas não dá para ver isso assim de forma comum. Você tem que estar no mesmo nível e no mesmo patamar. Me permitam novamente, quando eu estou no mesmo nível e na mesma visão do reino de Deus, quem estiver no mesmo nível, no mesmo patamar, na mesma visão, vai ver a mesma coisa que o outro está vendo. porque no reino de Deus, o dia que começa a haver a divisão de algumas coisas, automaticamente a visão das pessoas são distorcidas e elas não conseguem mais enxergar da mesma forma o mundo espiritual. E aqui está aqui, João, Senhor, eu estou subindo, me deu livre acesso, eu estou subindo. E João sobe. imediatamente eu me achei em espírito. Estava sentado no trono. Aí diz que a aparência desse que estava no trono tinha a aparência de jaspe, sardônio e um arco exuberante ao que? A esmeralda. Queridos, prestem atenção. O doutor Grant Osborne, dentro dos seus estudos, ele vai falar que jaspe tinha uma cor avermelhada. Mas tinha outras tonalidades que também poderiam ser cristalizadas. Porque existe o jaspe cristalino que está lá no Apocalipse capítulo 21. São as pedras preciosas da Jerusalém. Da Jerusalém. E aqui, ou seja, tem pessoas que vão pegar separadamente que é até interessante dar uma mensagem poderosa. Porque o jaspe na cor vermelha representa o sangue de Cristo. Agora, o sardônio de cor meio alaranjada, porque alguns falam que é alaranjada, mas normalmente ela é vermelha. A outra que pode ser alaranjada seria o jaspe de cor alaranjada. Mas eu sigo mais para amarelo. Eu vejo, então, aquele que é o divino, que é o glorioso. Mas naquele que é o arco-íris, eu vejo o Deus da aliança que falou com a Noé. Mas na esmeralda que é verde, eu vejo a esperança de toda a igreja, de todos aqueles que acreditam no Senhor. Dá até para dar um glória e falar mistério. Sim ou não? Só que quando eu interpreto separadamente, eu posso cometer um erro. Quando eu faço a interpretação no conjunto, isto fala de quê? Da magnificência do esplendor da glória de Deus. Não é somente uma, porque quando nós vemos a glória de Deus que está lá em Ezequiel, é como metal reluzente. E quando você pega o metal reluzente, ele dá uns reflexos de meio alaranjado, azul, bem fraco, meio avermelhado e prateado. Não é assim? E então a glória de Deus é a que cor? Da cor de fogo. então o que ele está vendo é que aquele que está sentado no trono, nada menos, nada mais do que aquele que antes que houvesse dia, ele é. E depois que houve dia, ele é. E de eternidade a eternidade, ele é. O que sempre foi, sempre será. O eu sou o todo poderoso. é isso que João está vendo. Aleluia. É isso que João está vendo. Aí João pega e fala de um mar de vidro. Esse mar de vidro é porque é o pátio, me permitam, vou usar significados, terrenos, para tentar explicar algo espiritual. Jesus usava muito isso nas suas parábolas. Então, um piso do céu, se é céu, tem piso? Meu Deus, não tem. Eu estou usando isso de uma forma figurada para explicar. Então, como que é? Eu só tenho algo que vai me levar muito além disso, perto disso. É a visão do tabernáculo. O que que Moshe fez entre, entre, aleluia, o altar de holocausto e a tenda do sacrifício, a tenda de entrar lá para conversar com o eterno? tinha uma pia de bronze com água. E que bronze era esse? Era o bronze dos espelhos das hebreias que usavam para se arrumar. Dá para ver o seu reflexo. Ou seja, esse mar de vidro representa, tipifica aquilo que Moshe colocou lá. É como se fosse o quê? Um lugar de limpeza, onde eu consigo ver o reflexo da minha vida. como João está em espírito, o espírito não vai refletir num cristal. Aleluia, aleluia, porque eu estou numa dimensão maior e sobrenatural. Vai refletir o que é físico, o que é espiritual. Não vai refletir aleluia nessa forma, desse jeito. Então ele está vendo o quê? Um local aonde existe a pureza, a santidade. porque a água da pia era para fazer isso aqui. Se ia no altar, imolava o animal, esquartejava ele, tirava a gordura de tudo, queimava para o Senhor, derramava o sangue no pé do altar e agora tem que lavar as mãos e lavar os pés porque eu quero entrar no santuário. Ou seja, ninguém entra na presença do Senhor com as suas mãos sujas e com o seu pé torto. Alguém está entendendo? Tem que lavar, tem que se banhar por causa da poeira. Aleluia! Agora estou espiritualizando. Lavar as mãos fala de fazer obras. Lavar os pés fala de endireitar os meus passos e purificar para entrar na presença daquele que é santo e que vive eternamente. E nisso é isso que João está vendo. Aí João pega e fica espantado. De repente João começa a ter outra visão. João vê quatro seres viventes. João vê quatro seres viventes. João vê vinte e quatro anciãos. Existe vamos falar aqui uma discussão teológica dentro do campo da hermenêutica sobre quem são os vinte e quatro anciãos e esses quatro seres viventes. Esses vinte e quatro anciãos o próprio nome ancião é uma tradução do termo presbíteros da língua grega. Não é angelos ou angeloi que seria anjo ou mensageiro na língua grega. Não. É presbíteros que é no caso um ancião uma pessoa madura uma pessoa responsável de exemplo. quando nós analisamos então os vinte e quatro anciãos que estão ao redor do trono sabe qual é a visão que nós temos? Mais uma vez quem estava aqui no primeiro dia da aula na segunda e na terceira vão lembrar do que eu falei isso da visão que? da cultura judaica do hebraísmo que está na Apocalipse. O que que é isso? Porque nas sinagogas aquele que era atenção ou rabino aquele que era um mestre ele ficava no centro e era ladeado pelos talmidim os discípulos e ali saia todos os estudos e todos conseguiam lhe enxergar lhe ouvir de forma extraordinária. Então aqui ele é o centro e ao redor estão vinte e quatro anciãos que não é não é uma outra classe angelical como alguns teólogos afirmam até mesmo dentro do campo do pentecostalismo não, não é a questão que uma situação que é cabível nesse momento é que esses vinte e quatro representam a totalidade no sentido simbólico de todo o povo de Deus representando doze das tribos de Israel e doze representando os apóstolos equiparando-se como doze portas e doze fundamentos que estão na nova Jerusalém onde que seria então todos aqueles porque eles estão de veste branca que fala de ato de justiça ou estão justificados remidos e que estão com coroas que não é diadema diadema como no caso era usado para a realeza para o imperador mas é Estefanos que era no caso uma coroa feita com louros ou como uma grinalda para alguém que era vencedor de uma batalha então esses vinte e quatro anciãos eles eram vencedores só que eles viram algo interessante a bíblia sagrada diz que de repente saiam os raios relâmpagos vozes e trovões diante do trono isso me lembra de onde? lá do monte Sinai livro do ex do capítulo 19 capítulo 20 quando o eterno estava descendo no monte fumegando o monte raios trovões e relâmpagos e uma buzina que não parava nossas bíblias falam buzina outros falam clangor de trombeta na verdade era o suar do chofá que era como se fosse o barulho de um som do chifre de um antílope ou de um carneio e nisso o povo ficava tudo assim para que tá o povo tá assim não fala não deixa eu falar não Moisés fala você com ele não deixa falar vai matar a gente não deixa não porque a presença do eterno quando chega mais perto eu começo a ver as minhas mazelas quem eu sou de fato quanto mais perto daquele que é santo eu me sinto às vezes muito incapaz como eu sou pequeno como eu sou insignificante ele é tão santo e consegue falar comigo que é tão falho aleluia e diz a bíblia que continua a revelação esses fenômenos relâmpagos vozes que vozes são essas hein trovões e aí ou seja diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo que são sete espíritos de deus querido me dê uma referência bíblica de genes apocalipse onde vai me apresentar sete espíritos de deus sendo que a bíblia sagrada diz que só existe um por que sete tá com a bíblia aberta aí profeta do profeta do profeta de Isaías pega aí capítulo 11 livro do profeta de Isaías pega aí por favor Isaías capítulo 11 nós vamos ver aí sete características pertinentes ao Ruah Hakodesh ao espírito de deus ao espírito santo está aí olha o versículo 2 repousará sobre ele o espírito do senhor primeira característica de sabedoria segunda de entendimento terceiro de conselho quarto fortaleza quinto conhecimento sexto temor do senhor sétimo quando quando é mencionado sete espíritos de deus isto é uma forma de completude de algo inteiro de perfeição então então seja é como se usássemos uma forma cétupla de afirmar que é o espírito de deus então o espírito do eterno ele é o próprio espírito do senhor paulo paulo disse na segunda carta aos coríntios capítulo 3 versículo 16 ele diz o que onde está o espírito do senhor aí há liberdade esse espírito do senhor é ele que me ajuda todos os dias todos os momentos na minha vida para que eu possa o que me aperfeiçoar até chegar à estatura de varão perfeito ele que trabalha isso em mim ele que trabalha isso na igreja é ele que trabalha isso na humanidade para quem lhe dá o direito abertura para ele comunicar essa verdade então seja estes sete espíritos que arde novamente eu me lembro aonde lá do tabernáculo o que que moschê fez para representar as sete chamas um cam de labo ele fez um candelabro com sete braços alguns falam candeeiro eu não confirmo o candeeiro como o candelabro porque isso vai questão de cultura porque candeeiro na cultura de israel é aquele pequenininho de colocar na mesa o candelabro é o maior alguns falam castiçal então seja na linguagem judaica seria amenorah que é um dos símbolos do judaísmo da cultura judaica então seja dentro da cultura ocidental a nossa nós falamos o que que aquele candelabro aquele castiçal nada mais é que a haste central representa Jesus e que três de um lado três do outro dá somatória de seis e representa o homem que foi feito no sexto dia então é o próprio Jesus como a luz do mundo ostentando o homem na sua fraqueza é a interpretação nossa do ocidente beleza mas a interpretação ali aquele aquele candelabro representa o que a própria luz a própria presença a própria presença do espírito santo aquele que é a luz primeira carta de João capítulo 1 versículo 5 vai falar o que que o senhor é luz e nele não há trevas o Cristo vai dizer que ele é a própria luz que anda com ele não andará mais em trevas o tempo todo agora quando fala de candelabro nós interpretamos também o nosso ocidente como se fosse igreja depende do contexto vai ser igreja no contexto do capítulo 1 de apocalipse é igreja no contexto que nós vemos em apocalipse na parte que fala das duas testemunhas representa outra coisa no contexto que está lá no livro de zacaria representa outros personagens lá é o sumo sacerdote Josué e nisso Zorobabel filho de Sealtiel são dois ofícios um sacerdotal e outro de juiz de governo de príncipe de cabeça já o candelabro lá no tabernáculo tem outra interpretação é a própria luz divina mas tem sete prefigura o próprio Espírito Santo que nos dá toda a iluminação para mantermos uma comunhão porque depois do candelabro o próximo contato é mesa com os pães comunhão só pode ter comunhão quem já foi iluminado por ele só pode ser iluminado quem já se lavou na pia só pode se lavar na pia quem já passou no calvário só pode passar no calvário quem já entrou pela porta alguém entendeu a mensagem entenderam a mensagem aleluia e depois disso o que que eles veem eles veem automaticamente os os quatro seres viventes tem face de águia tem face de homem tem face de leão e tem face de que de boi vamos analisar rapidamente a interpretação talmúdica e até mesmo midrástica e dentro do das discussões rabínicas e também pegamos emprestado isso de santo agostinho um dos pais da igreja do século quinto da época medieval quando começa e trouxe para nós na atualidade que isso representa o que para santo agostinho representava as quatro faces de jesus dos quatro evangelhos que eu não vou entrar dentro desse fato agora mas dentro de uma representatividade talmúdica a saber no campo da exegese da torá para o povo de israel significa o que a águia ela é a rainha de todas as aves o boi ele é o cabeça de todos os animais que podem ser domesticados o leão representa todo tipo é o cabeça de todo tipo de animais selvagens sobre a terra e o homem é o cabeça de toda a humanidade muitas das vezes as nossas versões de bíblia fala adam como homem não homem em hebraico é ish e lá quando o eterno fala ele fala adam que vem da mesma raiz de adam que é terra terráqueo então adam tem o significado de raça humana ou ser humano e não só o homem é no caso a humanidade então o que joão está vendo é a cabeça de toda a criação perante o eterno declarando que ele é santo e aí eles têm asas cheio de olhos que fala do que estão de serviço e que fala da questão da onisciência daquele que vive eternamente interessante que estes estão falando o que santo 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 porque três vezes aí me faz lembrar de de isaías de novo o serafim santo 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 aí quem é santo o senhor qual o senhor o todo poderoso mas qual o todo poderoso aquele que era aquele que é e aquele que há de vir ah então está falando daquele que criou todas as coisas é daquele que promoveu todas as coisas é aquele que escolheu israel é aquele que proveu a salvação é o próprio aquele que viu o único filho é ele mesmo você conhece aquele que disse que vai ressuscitar é ele rapaz aquele que está sentado como rei para ser é ele mesmo aquele que merece a honra e a glória para ser o próprio aquele que tem que bater continência para ele é isto mesmo bata logo porque a ele merece a honra e a glória para sempre ou seja quando os 24 ancião viram assim peraí não vão ficar para trás não eles se levantam da cadeira estavam sentados que era como tronos aleluia ao redor o que eles fazem tiram a coroa se dobram até o chão pega a coroa e joga ao pé daquele que vive eternamente e declara tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória a honra e o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas viveram vieram existir e foram criadas das João está empaquetado porque João está vivendo uma experiência sobrenatural aleluia se Platão ainda existisse na época de João ele ia falar assim você foi lá no mundo das ideias não foi João porque Platão defendia que o mundo das ideias é superior e onde está toda a perfeição aí João falava para você é mundo das ideias mas para mim é a própria revelação do todo poderoso aleluia você está entendendo porque é isso que eles estou todo arrepiado bendito seja o senhor sabe aquele negócio que acontece com a gente assim é daquele naipe que está acontecendo aqui agora você está entendendo aleluia ou seja parece que eu fui elevado um pouquinho aqui parece que eu saí do chão viu Cleis aleluia você gosta desses mistérios também né meu filho aleluia então seja e depois disso o que que João viu ele viu a mão direita de quem daquele que vive eternamente o que um livro selado com sete selos e João ficou olhando assim meu Deus mas ninguém pode tirar esse negócio da mão dele ninguém pode quebrar esse negócio quem é digno aí está aqui aí vai uma resposta bíblica bíblica quem é que está sentado eternamente no trono o próprio eternamente me dá o sentido de eterno então somente um que é eterno aí diz vi também um anjo forte que proclamava com vós quem é digo de quebrar os selos e abrir o livro eu já ouvi algumas mensagens por certos meus amigos irmãos que estão nos assistindo e que estão na minha retaguarda e aqui na nave da igreja já ouviu alguém falar que esse aqui é o livro selado de toda a humanidade que o meu nome estava aqui também o seu para a salvação esse não é o livro selado para a salvação este é o livro selado onde vai ser revelado ao que cada selo uma sentença depois cada trombeta depois cada taça e aí por diante o que vai acontecer é de forma de escala de forma espantosa para a humanidade tem pessoas que estão interpretando o apocalipse literalmente estão aplicando o catafato que aconteceu na história a cada capítulo do livro de apocalipse alguns estão falando que já abriu o selo tudo já estão derramando nem as taças já estão é estão falando que nós estamos vivendo nem as taças rapaz que o eterno nos livre não queira você nunca estar aqui quando as taças forem derramadas por que? eu não posso pegar o apocalipse o selo a trombeta e as taças e tentar interpretar separadamente ainda que eu precise entender o contexto fazer interpretação mas é um efeito cascata é selo em sequência a trombeta em sequência a taça pega tudo e coloca primeiro selo o que acontece primeira trombeta o que acontece primeira taça aí você me pergunta aí depois você me fala se você vai querer ficar aqui para ver as taças ser derramadas aí você me fala depois porque vai ser algo tenebroso para quem ficar aqui e aí e a igreja pastor ronaldo onde que está vai meu querido ela não está mais aqui não onde que a igreja vai estar Jerusalém Jerusalém onde que eu vou estar na presença daquele que vive eternamente porque aqui fala da sentença aí João está assustado está preocupado ele está desnorteado quem vai abrir meu Deus do céu quem abre este negócio não tem ninguém aqui em cima que vai abrir não mostra pra gente aí não tem ninguém nem no céu nem na terra que é digno de abrir espera aí no céu e na terra ora nem no céu nem sobre a terra nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele e eu chorava muito até aqui João podia chorar mas lá no capítulo de dois nenhuma lágrima mais porque ele chugará do teu rosto tudo aqui ele está preocupado quem vai abrir esse selo quem vai quebrar esse negócio espera aí o que eu vou falar preste atenção o que eu vou falar nada mais é do que uma investigação está certo uma investigação de um achismo de algumas pessoas porque não temos uma base bíblica para defender que quando João olha não tem ninguém no céu nem na terra e debaixo da terra João ainda está onde? na visão celestial aí alguns teólogos alguns doutores da divindade eles vão falar que nesse momento era o momento onde Jesus ainda estava no sepulcro e que não tinha ressuscitado e não tinha subido ao céu mas que de repente quando João fica indagando aí pega e aparece Jesus é aquele momento quando Jesus foi assunto ao céu quando está lá naquele momento de atos apóstolos que ele sobe elevado ele pega e já entra na presença do Senhor João está tendo essa visão peraí mas isso aconteceu lá atrás por que que João tem essa visão depois e está questionando aí ou seja o texto não vai deixar para a gente respaldo porque eu não posso pegar um texto bem remoto passado para tentar explicar algo que está bem presente naquele momento na vida de João então o texto aqui está falando o que? eu chorava muito e nisso eu ouvi alguém falando comigo assim ó um ancião não chore eis que o leão da tribo de Judá peraí o leão da tribo de Judá qual é mais peraí a raiz de Davi qual é mais venceu para quebrar o sete selo e abrir o livro esta linguagem João entende peraí gente então nós estamos no lucro agora se ele está aqui o leão da tribo de Judá faz menção daquele que é o Messias porque na cultura porque na cultura judaica nas profecias bíblicas da tribo de Judá viria o Messias da raiz de Davi está falando de Jessé do tronco da realeza ele está vindo aí ele é digno de quebrar o selo aí João ficou tranquilo mas João está olhando para ver o leão quando João olha ele vê o que então no meio do trono um dos quatro seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra João está vendo a visão do cordeiro porque para João qual que era a visão que João tinha quando ele escreveu lá no evangelho eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sim ou não? então viu o cordeiro em pé perto do trono aleluia e nisto ele tem agora sete chifres na linguagem nossa é uma aberração isso é de Marte é? sete chifres isso é um extraterrestre é um alienígena não meu santo chifre na bíblia fala de poderio sete chifres fala da excelência de todo o poder aí pega e fala da questão de sete olhos fala da perfeição da uniciência e o sete chifres aqui é comparado como sete espíritos vocês estão lembrados lá de Isaías 11 2 que fala que sobre o rebento de Jessé repousará sobre ele o que? o espírito senhor o espírito temor de conhecimento de temor de fortaleza de entendimento de sabedoria está lembrado disso? sobre ele e Jesus do dia que foi batizado no Jordão quando ele sai João olha e viu o que? o espírito santo descer sobre ele na forma como quer dizer semelhança de uma pomba e ele ficou cheio do espírito estava sobre ele a plenitude por isso que ele é o Messias ungido é por isso que chamam ele de o Cristo que significa ungido aleluia no novo testamento sobre ele está o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono eu tenho que dar uma resposta aqui né porque dentro de alguns ensinamentos diz que só tem um né não é isso eu estou vendo dois aqui alguém está vendo dois aí na bíblia aquele que senta no trono eternamente está lá aí chega o cordeiro e fala me dá o livro automaticamente ele pega porque ele tem autonomia dada pelo seu pai então vejo aqui a figura do pai e vejo aqui a figura do 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 filho e totalmente dominado pelo próprio espírito santo não é isto não está na bíblia pronto aí diz o que ele vai lá e quebra pá o selo aí nisso agora sim vamos cantar porque quando a gente encontra alguém que é digno é que nem aquele hino da Cassiã digno é o cordeiro que foi morto e reviveu então ele é digno ele vai lá e quebra digno é o cordeiro de pegar o livro e de quebrar o selo porque foste morto e como teu sangue compraste para Deus os que procede de toda tribo língua povo e nação o sangue poderoso meu Deus o sangue com a sua morte pastor com a sua morte o seu sangue ele comprou para o eterno aleluia de toda tribo de toda língua de todas as nações ele comprou para o Senhor ainda tem gente que duvida que o sangue de Jesus purifica e me justifica na presença do Senhor o sangue maravilhoso o sangue de forma simbólica lá no Egito livrou o povo hebreu aleluia aquela fita escarlate na casa de Raab que representava o sangue livrou ele a sua casa aleluia o sangue que foi derramado para as alianças tipifica a justificação para a humanidade na palavra o sangue derramado do cordeiro lá do calvário me purifica de todo o pecado me coloca mais alvo do que a neve me dá direito de entrar na presença do Senhor ele rompe os obstáculos todo o problema e me coloca na presença do Senhor o sangue dele me livra da ira futura o sangue dele branqueia minhas vestes o sangue dele limpa meu coração o sangue dele me dá garantia vai entrar pela porta da cidade aleluia o sangue poderoso aleluia ele é digno ele é digno aí de repente de repente vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono do ser vivente dos ancião cujo número era milhões de milhões de milhares de milhares e aqui é o seguinte não tem miséria lá em cima não não tem miséria de segurança não milhões de milhões de milhares de milhares multidão incontáveis multidão incontável não lá não tem não lá em cima não tem distanciamento social não meu irmão aleluia é tete a tete aleluia então seja aí tá então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que nele há estava dizendo aquele que está sentado no trono você deve lembrar ao que está sentado no trono é isso até aqui ó aquele que está sentado no trono e ao cordeiro opa distinto será que vale um glória sejam o louvor que mais a honra que mais a glória que mais e o domínio para todo sempre em outras palavras de eternidade a eternidade de eternidade a eternidade e aos quatro seres viventes que respondiam amém também os anciãos se prostavam e adoravam e já passou né acabou dá 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 então pode oh aleluia eu esqueci rapaz pode ir até as 21 então vamos capítulo 6 vamos pro capítulo 6 capítulo 6 então fala o cordeiro quebra os selos o primeiro selo agora não é um apocalipse contextualizando os dias atuais pastor Ronaldo sim aqui a mensagem do apocalipse ela é atual o que João viu se você entrar na dimensão e está no propósito que o senhor quer você pode enxergar algumas coisas superiores aleluia e você tem que lembrar que alguém morreu no seu lugar você não merecia mas alguém foi lá no seu lugar e disse eu pago a sua dívida e daqui pra frente vai administrar diferente aleluia diga pra esse irmão que está do seu lado aí ó com distanciamento a gente está um pouquinho longe mas você não pode tocar ninguém nem ficar jogando barro em ninguém não é verdade fala de longe assim aqui ele pagou tua dívida anda como justo na terra aleluia anda como justo quem é muito perdoado é muito agradecido não é assim que Jesus falou então não precisa ninguém ficar falando meu irmão dá glória você já sabe que você tem que dar glória porque você é grato porque alguém se entregou no seu lugar aí o capítulo 6 vi quando o cordeiro quebrou primeiro dos sete selos e ouvi um dos quatro ser vivente dizendo como se fosse o som de trovão venha vi então eis um cavalo branco é o seu cavaleiro tinha um arco e foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer vamos entender são sete selos o segundo selo é um cavaleiro um cavalo vermelho o terceiro selo é um cavaleiro e um cavalo preto o quarto selo está aqui que é como se fosse um cavalo amarelo algumas bíblias falam pardo certo o quinto selo fala sobre a questão das almas que estão debaixo do altar que também existe uma polêmica da interpretação de correntes doutrinárias e eu vi o quinto selo o sexto selo quando o cordeiro quebrou o seu selo eu vi um grande terremoto o sol se tornou negro então fenômenos sobrenaturais começam a acontecer no céu e nisto nós vamos ver que existe aqui depois disso um prelúdio ou seja existe um interlúdio no caso ao que acontece até que o sétimo selo seja quebrado acontece os 144 mil selados que existe aí uma interpretação que é somente daqueles que vão ficar com o senhor que ele já veio já subiu 144 mil e o texto é bem claro que 144 mil são das 12 tribos de Israel e depois pega e tem a visão dos glorificados daqueles que vieram que estão de pé diante do senhor de todo o trono que são pessoas de todas as tribos povos e línguas e nações e nisto vai vir depois a questão do ensinamento o sétimo selo incensário de ouro então vamos ver se a gente consegue sintetizar da melhor forma primeiro selo segundo selo terceiro selo quarto selo nós entendemos quando eu falo nós estou falando dentro de uma visão pentecostal e até mesmo neopentecostal sobre uma interpretação futurística histórica que esses quatro selos representam praticamente a fase da grande tribulação é onde que vai acontecer todas as situações é Maipirman vai declarar que esse cavalo branco esse cavaleiro é Cristo só que eu discordo dele Stanley Wharton vai dizer que esse aqui é o falso é o anticristo eu tenho uma concordância com ele doutor lede e outros mais como grandes e como os outros de teologias sistemáticas e que faz interpretação severino Pedro e doutor Hernande Dias Lopes vão também declarar que é o anticristo porque nós temos um outro cavaleiro branco que é do capítulo 19 logo em apocalipse nós temos cinco cavaleiros sendo que o branco repete duas vezes então esse cavaleiro branco que está aqui no capítulo 6 este é o anticristo o cavaleiro branco do capítulo 19 este é o messias o Cristo este cavaleiro ele tem um arco mas não mostra que ele tem flecha mostra olha aí olha o texto um cavalo branco o seu cavaleiro tinha um arco e foi lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer não tem não tem flechas é só o arco não tem dardos mas ele foi coroado ele foi coroado isso indica o que? que ele é uma pessoa importante e que seu para vencer para enganar mas lá no capítulo 13 fala da besta que emerge da terra como que esse aqui pode ser o anticristo porque esse momento aqui prefigura lembrando que os textos que estão na bíblia não estão na ordem cronológica eles estão de acordo com o assunto porque o texto grego aleluia ele foi escrito completo sem ponto sem vírgula sem sinais de acrítico não não foi feita as perícopes partes pequenas você extrai para fazer isso tudo não era completo então ou seja a pessoa tinha que ter realmente entendimento versado no grego para entender o que estava escrito ali e dentro desse ponto aqui nós temos o momento quando fala do segundo selo já fala de guerra de morte destruição terceiro selo já fala já da balança na mão de racionamento fome de falta de alimento e nós estamos caminhando para isto e nisso o quarto selo fala de mortes então presta aí atenção numa interpretação sadia e dentro do que está escrito aqui entendemos como as fases que vão acontecer na grande tribulação sendo que o selo de número um prefigura-se o momento quando há a manifestação do anticristo para a humanidade porque ele sai porque o cavalo por causa dos grandes imperadores as realezas viam montadas nos seus cavalos e ele tem coroa isso mostra o que? poderio de imperador de realeza alguém importante diante da sociedade e aí me permitam e os demais? os demais tem que ser acordados baseado no capítulo 24 de Mateus eu vi quando alguém falar que é o Cristo não sai da sua casa para vê-lo comparado com o primeiro selo vai ter nação contra nação povo contra povo vai ter um problemão guerras muitas guerras segundo selo vai ter fome peste angústia terceiro selo vão matá-los vão entregar a vocês a morte pensando está fazendo o que é certo quarto selo aí o quinto selo fala de todos aqueles que morreram por causa do testemunho que não negaram que é no período que é tribulacional onde que eles estão debaixo do trono como o senhor sabe preste atenção pega comigo apocalipse 6 versículo 9 quando o cordeiro quebrou o quinto selo vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus interessante não igualzinho João e por causa do testemunho que deram testemunho de quem de Jesus Cristo clamaram com voz forte dizendo até quando ó soberano senhor santo e verdadeiro não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra então a cada um deles foi dada uma veste branca ele foi pedido que repousasse ainda por um pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido isso prefigura o que? estes aqui foram mortos no período tribulacional muitos vão associar isso aqui com os mortos de todas as épocas os mártires de todas as épocas não mas isso aqui é do momento tribulacional é interessante que o atributo que eles dão aqui para falar com quem está sentado no trono eles falam de ó soberano sabe quem é que gosta de usar esse termo ó soberano? é judeu ribono ribono leolan soberano dos mundos ou soberano o eterno então seja automaticamente quem é que vai ser perseguido ferrenhamente na grande tribulação Mateus capítulo 24 versículo 15 que que Yeshua disse quando quando vides a abominação desoladora no lugar santo quem lê entenda o que Daniel disse quem tiver no telhado não desça para pegar nada quem tiver no campo não volte para pegar nada fuja para o deserto ore para que a vossa fuga não aconteça no sábado ou além do dia de inverno porque no sábado o judeu não fica andando principalmente o ortodoxo e no inverno é um frio temendo ninguém sai da sua casa ai das grávidas e das que amamentam será um dia um tempo de aflição como nunca houve antes na criação e não haverá depois se esses dias não fosse abreviados nenhuma carne salvaria dos escolhidos está falando de quem o contexto é para os judeus os nossos irmãos judeus ortodoxos que ainda não reconheceram que o machia já veio já se entregou por nós eles vêem isso como uma afronta um ser humano se entregar e se tornar como se fosse um deus e na verdade jesus nunca requereu o título de divino ele sempre deixou claro o filho do homem veio para buscar todo aquele que estava perdido não é assim que está escrito na bíblia jesus nunca pediu que batesse continência para ele mas as pessoas viam em jesus o ilustre a ser seguido a perfeição a ser seguido o justo a perfeição estava ali então queridos o nosso tempo diz para ronaldo para porque o relógio está passando então hoje hoje nós colocamos uma vírgula e a vírgula que colocamos justamente nesse momento porque o sexto selo fala de um grande terremoto que acontecerá de um abalo que acontecerá nos céus e também na terra e que uma cidade será destruída olha que interessante recolheu o céu como um pergaminho quando se enrola então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar os reis da terra os grandes os comandantes os ricos poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caiam sobre nós e nos escondam toda a face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir quando ele veio a princípio ele veio como o cordeiro que tira o pecado do mundo mas nesse momento ele vem para julgar e trazer toda a ira à humanidade que o rejeitou como o único filho de Deus quem o rejeitou já está condenado diz a bíblia sagrada porque deixaram de acreditar no filho bendito do eterno Deus que o senhor vos abençoe e que você permaneça sempre cuidadoso lembrando que um dia tudo isto vai acontecer de forma extraordinária com quem ficar na terra e nós pastor Ronaldo eu já te falei eu não estou aguardando Jesus amanhã estou aguardando Jesus hoje está escrito em Romanos 13 versículo 11 está na hora de despertarmos do sono porque a nossa redenção está mais próxima do que o dia que aceitamos a nossa fé aleluia Filipenses 3 19 e 20 a nossa pátria está no céu de onde aguardamos a vinda de Jesus que vai transformar este corpo nosso fraco num corpo glorioso que o eterno te abençoe obrigado pastor o amor e o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto